Fala, fiotes! A Editora Planeta, junto da Ubisoft e também das livrarias Curitiba, estão promovendo um concurso cultural pra quem curte Assassin's Creed Valhalla e também leitura das boas. Pra participar, é muito simples. Você só precisa adquirir o livro A Saga de Geir Mund, né? Ou, então, a HQ Canções de Glória, publicadas pela Editora Planeta. Lembrando, você precisa comprar nas livrarias Curitiba. Comprou? Você vai clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição, se você tá vendo no Stories, arrasta pra cima, né? Um formulário. Nele, você vai responder a seguinte pergunta. Se você fosse o autor ou autora, qual seria a próxima aventura de Eivor e seus amigos vikings em Assassin's Creed Valhalla? A melhor resposta vai ganhar um kit gamer completo com um headset Astro Gaming, um teclado gamer e um mouse gamer da Logitech, cara. Vocês não podem perder isso. Então, dá uma olhada nas livrarias Curitiba, adquira os seus livros, né? A sua HQ e já preencha o formulário respondendo a pergunta. Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte!